Quem fala é o Lucas E tô trazendo mais um vídeo Aqui de Minecraft É um diferente, eu tô aqui com O meu primo Mateus Ele não tá no Minecraft Mas ele tá Ele tá aqui do meu lado jogando O meu pai chegou aqui agora É outro Minecraft, o de videogame Então pai, eu tô falando Oi amigo Ei galera, voltei aqui Eu tava, é porque meu pai chegou na hora E que eu tava gravando Meu pai ele ia assim E eu tô aqui com o Mateus Fala aí pessoal, o Mateus na área É, eu tô fazendo tipo Uma casinha Pra começar uma série Pessoal, mais tarde A gente vai lançar O Minecraft Multiplayer, Skyros, não é? É Se preparem Oi gente A gente vai ficar um pouquinho calado, né? Que a gente não é de falar muito aqui nos vídeos É, a gente não é de falar muito Tá bom? 3, 2, 1 É, não é de falar muito É, não é de falar muito É, não é de falar muito Ficar aqui no totalmente É É, porra É porra Maninhos, maninas Maninhos, se vocês gostam desses vídeos aí De Minecraft Já deixa o seu joinha E dá um tipo de headshot No like Beleza Não se esqueça De se inscrever no canal E se você for vir Deixe logo o seu joinha Yeah Tá, porque não pode É, molequinha Galera, quando eu tiver com a piscina um pouquinho mais pronta Eu já volto, tá? Falou Tem monstro por perto Tá, tá, porra Tá, tá, porra Por que quando você bate e não quebra? Só coisa espada Não sei E a cara do homem lá Não sei Ah, tá, esse chato, tá, porra Quem tá, porra, porra aí Ah, caralho Isso é tão a minha piscina, só Lixo Vamos dormir, galera Não tô na pausa Tá despausa Eu sei, cara, eu sei, mano Ai, ai Ai, ai Porque esse aí fica famoso, caralho Tá despausa Ai, ai Despausa, porra Puxa Puxa, que bonito Desculpa aí, galera Eu pensei que tava despausa Despausa Vou deixar esse aqui bonito Que bonito Mano 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 Você tem demência? Acho que não Não sei Aí Ficou legal, mano Já ia falando do Authentic, né? Eu ia falando do Authentic já Fala, galera Mais vídeo aqui no canal Authentic O meu primo Primo Que tá aqui do meu lado É, só eu, galera Ele fala que o Authentic morra No apartamento do nosso primo No apartamento do nosso primo Eu fiquei até com medo também E o Jess também mora junto No apartamento O Jess? É, mora junto no apartamento Ôi, gente Pra quem não sabe Tem uma asa aí Uma asa aí e tal, né? Uhum Uma asa aí que faz você As pessoas voarem Faz a porta voar A porta voar Mas não foi voar Nossa, não A porta voa Tipo, ela bate as portas E faz voar Deixa eu deixar bem feitado aqui Feitado no ovo esquerdo Perto do direito Embaixo da sinhoca Não, desculpa aí, galera Vocês não viram isso Não sei Porra Estão prontos, pessoal? Hum Aqui, eu tô afogando Pronto Ô, cara É o quê? Quando a gente for no multiplayer Eu posso começar o vídeo? Pode É assim, né? Pode pá Pode pá Que eu vou agamar Vocês não viram isso Vocês não viram isso Agora eu vou mostrar a minha casa E você, Jake? Vou mostrar um porquinho por fora O porquinho É o porquinho por fora Não, eu não falei nada disso Nem vem Não, você falou Olha Gente Nem vem falar que é mod Porque eu já Eu fiz essa casa Eu fiz até melhores Com isso aqui É, gente Não é mod Não é mod Eu juro Ó Aqui é a sala Bem bonitinho Eu juro pelo meu cúco E aí E aqui é meu quarto, ó Tudo enfeitado Eu peguei essa espada Porque tinha um ovo perto aí Eu juro pelo meu cúco Isso daí não é mod Tá bom Né Aqui a gente vai pra cima Pra ver o banheiro Eu nem terminei ele ainda Aqui, ó Se a pessoa estiver cansada Das pernas para baixo Pronto Estica a perna aqui My God Que perda é isso? Agora virou o Gustavo Parodias Gustavo Parodias O que que é isso, velho? Peraí E aqui tá decoração Escreva-se então Galera, eu vou dar o corte aqui E já volto E foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se inscreva de... Não se esqueça de deixar o like E também não se esqueça De se inscrever no canal E falou Tchau Tchau Tchau